Fala aí galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, hoje eu vou dar um trato na minha sala. Eu vou mudar essa cor dela aqui. Na verdade, na verdade, eu gostaria de utilizar a mesma cor, porque eu gosto de cores mais escuras pra dentro do ambiente, né? Entretanto, já tem algum tempo que eu fiz essa pintura aqui em casa e ela já tá toda degradada. Eu tenho uma filha pequena que... ela adora paredes. Antigamente a parede era branca. Eu falei, eu vou pintar, vou escurecer a parede, que talvez diminua um pouquinho, mas... não diminuiu não. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês quais tintas. Na verdade, eu vou utilizar uma tinta apenas, né? Eu deveria fazer um trabalho de repintar, passar um branco por baixo, e aí sim passar a tinta com a cor que eu quero. Mas eu vou passar por cima mesmo e vamos ver se a tinta vai servir. E é uma tinta da Souvenir e eu já mostro pra vocês aí. Vamos lá. Bem, moçada, a tinta que eu vou utilizar é essa Souvenir aqui, criativa. É uma tinta que eu nunca tinha... tinha visto, na verdade, ela nessa embalagem. Geralmente ela vem em latinha, ou a lata quadrada, né? De 18 litros, ou aquelas latinhas latinhas de 3 litros e meio. O nome da tinta seria esse fosco serrano, né? Ela é uma cor meio... é mais esverdeado do que a minha parede. A minha parede, ela é... Se eu não me engano, essa tinta aqui eu mandei montar, né? Ela tem uma base branca, acrílica, fosca, e eu fui misturando tintas até chegar nessa cor. Se eu não me engano, a cor que mais se aproximou a ela foi uma que se chamava Rios de Cascalho. Algo parecido, assim, sabe o nome da cor. Eu tentei lá na Leroy Merlin, né? Foi onde eu fiz a tinta na época. Há uns dois anos atrás, se eu não me engano, três anos atrás, que eu havia pintado essa parede. E eles conseguiram achar o meu registro lá e tudo mais pelo CPF, porém, não acharam a cor. Só acharam a base que eu utilizei, que era uma base branca, mas não acharam os pigmentos que foram utilizados pra fazer na parede. Então eu falei, cara, já que é pra fazer isso, eu vou mudar completamente a cor. Ó, dá uma olhada na cor aqui, vamos ver se vai... Vou conseguir focar bem na cor. É uma cor que eu, particularmente, eu acho, inclusive, bonita, né? Vamos ver como vai ser aplicado na parede. É totalmente diferente da minha. Vai ser muito mais clara essa cor ali, mas será utilizada. Então, galera, pra isso, o que eu deveria fazer? Obviamente, desmontar todos os objetos que tem na parede. Tirar o quadro, né, que minha filha usa pra dar uma escrevida e aprender as letras. Quadros normais de parede, né? Vou ter que tirar ali algumas obras de arte que ela fez ali e tudo mais. A haki, ainda... Essa haki aqui provavelmente sairá dessa parede aqui. Então ela tá aí por enquanto, temporária. Utilizava essa haki, tinha a TV parafusada. Fiquei sem TV, tô com essa TV pequena aqui. Não sei se eu vou manter essa haki aqui, se eu vou colocar a TV no suporte. Mas por enquanto, tá assim. Então tem que tirar todos os objetos que tem na sala. Ali embaixo, passei massa aqui também. A massa é bem simples passar, tá? Porque às vezes quem assiste esse vídeo é a dona de casa. E a parte da massa é bem simples passar. Você vai... Onde estiver descascando, você vai com a espátula tirando, né? O descascado. Passa a massa com a própria espátula. E aí depois, aplica no caso a lixa, né? Eu vou dar uma lixada aí. Vou filmar com vocês como é feito a parte de lixar, de lixamento. É básico, é só pra corrigir mesmo aonde estão... Onde está... Desigual assim, por exemplo, aqui a parede. Da outra vez que eu pintei, eu não lixei. Então ficou esses defeitos aqui, né? Na parede. Tá vendo? De massa que eu havia aplicado. Simplesmente apliquei a massa e não lixei. Dessa vez eu vou lixar. E aí eu vou mostrar pra vocês aí desmontando tudo. A porta também é outra coisa que eu tenho que... Que ver o que eu vou fazer, porque... Eu tinha aplicado um vinil ali atrás, mas ele já está descolando, porque... Por conta do sol, né? Totalmente ressecado. Vou pintar a porta com spray. Não comprei o spray, acabei esquecendo. Fui fazer um monte de correria ontem e esqueci o spray pra pintar a porta. Dá pra pintar também com... O pessoal chama de tinta óleo, né? Que é a tinta esmalte sintético. Mas é muito fedido, eu não quero fazer isso não. Então a porta vai ter que ficar assim mesmo. Não vou me preocupar com proteger ela na hora de pintar. Porque é capaz de hoje mesmo eu já ir lá na Leroy e comprar o spray, né? Não sei se vou manter a porta preta. Mas vamos ver o que eu vou fazer aí. Depende da tonalidade daquela tinta lá. Que eu não conheço, eu não apliquei ainda. Tinta Souvenir sempre são boas, né? Aqui dentro ela foi feita essa pigmentação com tinta Souvenir. Com base e com pigmento. E tem esse detalhe aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo a parede toda arriscada aqui? Esses riscos são os riscos da minha filha. Todo dia, né? Todo dia sim. Durante um longo período, eu venho marcando aqui o crescimento dela, né? Ela falou pra mim que queria arrancar a dente e tal. Eu falei que ela arrancaria o dente quando eu estivesse nessa marcação aqui. Porque eu achei que ia demorar. Ela já tá aqui, ó. A última aferição que eu fiz da idade dela, a última medição, foi... Deixa eu ver se você vai focar aqui. Foi dia 18 de 2 de 2022. Ou seja, se eu já medir, ela vai tá aqui já. Ela vai querer arrancar o dente, tadinha, né? Então eu vou manter esse quadradinho aqui, cara. Eu vou tentar fazer um quadrado aqui com fita. E vou manter isso daqui pra ir riscando. Porque, cara, isso aqui é histórico, cara. São marcações da minha filha desde pequenininha. E... E vou manter. Não quero nem saber. Isso aqui vai ficar pra sempre. Tá isso aí. Vou começar a desmontagem da casa. Tirar os quadros. Tirar os parafusos e tudo mais. E aí eu vou ter que arrastar esse sofá, obviamente, pra pintar. Tirar isso daqui, que era de uma veneziana que eu tinha aqui em casa. E a veneziana, ela vai ressecando por conta do sol. Ela é uma veneziana de PVC. E lascou inteira. Aí, galera, eu vou... Tem opção. Eu posso passar fita inteirinho na janela pra poder pintar. Ou mostrar pra vocês em uma forma de quem... Por exemplo, às vezes o dono de casa vai fazer o... A pintu... A pintura, perdão. E não tem a fita no momento. E ela quer só fazer um reparozinho. Eu vou mostrar pra vocês como que pode fazer também. Sem utilizar nada. Somente a própria lixa, às vezes. Mas eu vou mostrar agora aqui, ó. Digamos que a pessoa queira pintar, vai fazer o recorte. Ela simplesmente coloca a lixa no lugar. Pinta e tira. Que já vai estar ok. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também funciona perfeitamente. Porque às vezes a tinta... A fita é cara, né? Pelo menos lá na Leroy Merlin, a tinta pra cobertura, assim, das áreas é bem cara. Então, beleza, guisado. Eu vou começar aqui a desmontagem. Vocês desculpem aí o cabelo bagunçado. Acordei de cedaço. E... Já não é bem cedo, né? Já são quase 12 horas da manhã. E eu tenho que começar com essa obra aí. Quero terminar, assim... Essa sala, pelo menos hoje. Na verdade, eu acho que é só pra pintar a sala. Mas às vezes acompanhei a pintura pra ver como é fácil. Porque a galera hoje tá muito utilizando isso. Na verdade, sempre utilizou. De fazer em casa, né? Muita gente morando sozinha. Muitos homens e muitas mulheres dando preferência a morar sozinha do que morar acompanhada. Às vezes a mulher, então, um esposo ri pra fazer. Ou mesmo o esposo é muito corrido, né? Não tem o tempo pra fazer essa pintura. E ela mesmo, às vezes, o tempo vago dela, ela vai lá e já vai meter a mão na massa. Então, eu vou mostrar pra vocês aí todo o processo. E é nóis. O primeiro processo agora será o lixamento da parede. Então, eu vou tentar colocar o celular no suporte aqui e já mostro pra vocês. E é nóis. Bem, pro processo de lixamento da parede, não tem muita necessidade de utilizar esse material aqui, né? Ele é uma... Ele dá uma planada melhor, né? No material. Ele ajuda a segurar a lixa. Então, você tem um apoio maior pra lixar. Ou, simplesmente, você pode dobrar a lixa no meio e fazer o lixamento com a mão. Mas, eu vou utilizar isso daqui porque é mais fácil, né? Ele nivela bem mais ali a parede. E, além do que, evita de você ficar... Quem tem, por exemplo, gastura aí. Mulher, geralmente, tem gastura, né? Do lixamento. Isso aqui ajuda bastante a evitar isso daí. Eu vou fazer, como eu falei, pra retirar alguns... Alguns outros... Grosserias da parede ali, que estão bem grossas mesmo. Porque, da outra vez, eu tinha aplicado a tinta sem fazer. Então, basicamente, é isso. Não vou cobrir detalhezinho, buraquinho. Vai ficar assim mesmo. Mas, é só pra, pelo menos, não ficar tão nítido essa parte do remendo aqui embaixo da massa plástica. Então, eu vou colocar aqui e já volto. Olha aqui como fica a parte da lixa, né? Ela fica bem certinha aqui, né? Nesse aplicador... Aplicador não. Nessa lixadeira manual. Então, é muito mais fácil pra você fazer a parte do lixamento mais plana possível. Na verdade, ela tá meio folgada aqui, né? Eu vou esticar ela. Mas, fica muito mais fácil você fazer o lixamento mais preciso do que com a própria mão, né? Além do que, quem tem gastura, como eu falei pra vocês, dá muito ruim. E é nóis. Já volto. Bom, então vamos agora efetivamente pra parte do lixamento. Essa aqui é a parte que faz uma sujeirinha, mas... É meio pedilebre. Vou utilizar aqui. Vou, inclusive, dar uma arrumada aqui, ó. Aqui tá meio esticadinho. Aqui tá meio folgado. Esse aqui é bem simples. Ó. Basicamente, você abre ele aqui, empurra a lixa pra dentro e aperta. E já esticou. E aí, meu amigo, vamos à obra. Vai lixar sem dó mesmo. Isso aqui é só pra dar uma igualada aqui, né? Entre a massa, né? E a massa que você colocou e que tava antes. Vou fazer com as partes mais grosseiras aqui, ó. Vou ter que dar uma amassada aqui. Ele ajuda muito, cara. Vai dar uma acertada boa. Vai dar uma acertada boa. Aqui ficou um buraco. Eu passei também a massa igual... Minha cara aqui. Eu poderia ter feito melhor, né? Caprichado um pouquinho mais. Mas... Vai ficar assim mesmo. Mentira, vai ficar assim não. Vou passar mais. A gente tem basicamente uma nivelada aqui. Entre a massa e o... Não dá pra fazer bem essa partezinha. Não sei se tá filmando, pegando. Não, se tá pegando. É, tá pegando. Um pouquinho pra cima não pega. Daqui pra baixo. Então, vamos lá. Você consegue fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Mais perfeitamente. Então, vamos lá. O pó vem valendo, quem quiser usar uma máscara, porque quem tem rinite, bronquídeos e azeite igual eu, igual a mim, fica doente essa massa, basicamente eu dei uma nivelada aqui, a massa acaba caindo também, porque eu não tenho ali aquele finalizador, eu não tenho aquele rodapé tudo certinho que se faz, aqui é no próprio azuleiro, essa casa aqui é uma casa muito antiga, então, e como são casas populares, aquelas casas de conjunto habitacional, eles não tinham muito apego por, não fala por acabamento não, era do jeito que está, era só para não cair, você tem onde morar mesmo, então eu acabo não ligando muito não, mas assim que possível a gente faz, vai mantendo aqui até poder trocar de casa né, ou fazer uma reforma geralzona mesmo, vou terminar de lixar aqui o restante, pelo menos para dar uma nivelada aqui na parede, com certeza minha voz vai começar a mudar aí, porque a nariz começa a coçar né, não dá nada não, ainda é o mesmo pessoal falando aqui, isso aqui se você quiser cobrir todos os buraquinhos que tem na sua parede, sua massa, você consegue, deixar bem niveladinho, bem filézinho, mas eu estou fazendo isso aqui, um pouco porque eu já estava incomodado mesmo com o desgraçamento aqui já apareceu, mas é paliativo, porque isso aqui eu vou, provavelmente eu vou fazer uma reforma na casa aqui mais para frente, e eu vou passar, vou fazer todo engrafiado aqui por dentro, então isso aqui vai ser só para, por agora mesmo, até que eu possa conseguir juntar o dinheiro total para comprar massa, comprar o grafiado, e eu paguei para alguém fazer, eu fiz até ali em uma peça na cozinha, mas eu não sou muito bom não, não gosto muito de ver se desgraçado não, prefiro que alguém passe para mim e tal, então vamos manter né, pelo menos para a casa ficar menos pior, eu não sei vocês, mas dá uma angústia cara, ver a parede suja, a parede manchada, você fala, nossa é só fazer isso aqui que vai revolver, gasta um dinheirinho pequeno com a tinta, e já resolve pelo menos uma parte dos seus problemas, se é que seus problemas são só esses, ninguém tem só esses problemas, mas, vou deixar mais um se consumindo, não dá não, sabe que basta muito, eu já nivelei a massa né, com a parede, com o que eu tirei né, que é onde estava os cascados, só dar mais um talentinho aqui, rapaz, fazer a higienização, limpar né, se quiser inclusive jogar água aqui para tirar, não é, proibido não, se quiser jogar água para tirar o restante da massa, é tranquilo ó, ver os pontos de defeito que ficaram também, e reaplicar a massa onde ficou, aí vai depender de você né, do seu interesse, do seu, da sua noção de acabamento, viu, no momento eu não estou muito preocupado com acabamento não, eu só queria mesmo cobrir os, os problemas aqui que estavam saindo do descascamento, então, mas dá para dar um talentinho também né, e é por isso que precisa deixar tudo lascado, bom, para mim já está ok esse, esse pedaço aqui, isso aqui ajuda muito, como eu falei para vocês, ele meio que nivela né, por ele ser reto, ele já nivela tudo com o resto, o meu problema, como eu falei, é que eu tenho massa antiga aqui ó, que eu não tinha feito esse trabalho de nivelamento, então, junto ao ar de agora com as antigas, tem que dar um trabalho bem, um rolê bem feito, para poder melhorar, mas é isso aí, a parte do encheamento é esse, tem mais um pedacinho ali, que eu também passei, que estava descascando, mas bem pouco de encher aqui no pedestal, bem pouco, mas, já que eu passei, aqui ó, que eu esqueci de tirar, que também estava descascando, ó, deixa eu ver se está pegando ali, também estava descascando, eu esqueci de marcar, pera aí que eu ajudei, aqui ó, deixa eu já aproveitar e fazer isso agora, aqui está descascando também ó, massa, está vendo, a massa está fofa, isso aqui é massa antiga, não adianta eu deixar, ó, está bem fofo, engraçado que não tem filtração aqui cara, não sei o que aconteceu com essa massa aqui, mas não sei se vocês estão vendo, eu estou tampando a câmera não, é interessante tirar ela, essa parte que está descascando aqui com a massa fofa, para evitar os problemas depois na hora que você pintar, não adianta nada, você pinta bonitinho, de repente começa a descascar, opa, vou deixar aqui na parada, beleza, vou deixar aqui, perfeito, agora vou pegar um pouquinho de massa aqui, bem pouquinho mesmo, até porque senão vai demorar muito para secar, eu aplico com a própria espátula, não sei se vai dar para ver alguma coisa, com a própria espátula, somente para nivelar mesmo, para não ficar esse vãozinho entre esse espaço, entre a tinta que saiu e a tinta que sobrou, é bem simples mesmo, não precisa tirar muito, né, quando você está aplicando assim, pode deixar um pouquinho grosseira, né, que ela fique um pouquinho mais, mais grossa ali do que o lugar que está aplicado, porque na hora que você lixar ela nivela, vou aproveitar aqui, volta para cá, deixa eu, como eu vi um defeitinho aqui, ó, o ideal era passar um pano, né, porque senão vai ficar difícil da massa colar, porque tem pó aqui, mas, não dá nada não, havia visto um defeito aqui, ó, estava meio um buraquinho, eu já tampei, ó, passei a massa de forma grosseira, como eu falo para vocês, só a primeira aplicação que você tem que aplicar ela meio forte, para que ela possa entrar realmente na cavidade ali, aí depois você só dá um tapinha dela aqui para ela ficar um pouquinho mais grossa do que a parte, a parte lateral, porque na hora de você passar a lixa, ela dá uma, dá uma nivelada boa, olha aqui, ó, não sei se vai dar para ver, tá vendo que tem umas partes aqui que tem tinta e massa, tinta e ficou meio branquinho, quando está meio branquinho era a diferença, eu teria que ter lixado isso antes, na primeira aplicação, mas, corrigindo agora mesmo, não vai ser uma parede muito lisa não, vai ser uma parede rústica, bruta, ali é o mesmo passeio, aqui eu tinha passado o grafiato nessa parede mais, curto muito não. Então é isso aí, vamos terminar de lixar aqui, e agora eu volto com o rolê da casa, e é nóis.